Oi gente, eu sou a cantora Priscila Moraes, meu violonista Moisés Camilo. Eu fui convidada pela Abramos para cantar duas músicas que foram importantes para mim, que são importantes para mim. Eu escolhi duas músicas minhas de trabalho. A primeira é Mentira Sincera, a composição do meu amigo J. Marçoa, que eu já lancei o clipe aqui no YouTube e vocês podem lá conferir no meu canal oficial Priscila Moraes. E a próxima é Só É Comigo, a composição do meu amigo Cláudio Novartes, que daqui a pouquinho vai estar aí em todas as plataformas digitais também para vocês conferirem, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos cantar? Você só me aparecem mais mistérios Eu aqui sem saber quase nada de você Já nem sei se estou sozinho namorando Quando me perguntam, vou-se muito bem o que dizer E eu uso o telefone Pra saber a notícia é sua A sua cara na caixa postada e recada é sempre igual Mas sem que eu tiver um tempo eu te livre É sempre assim Quando a saudade aperta então lembra da gente Diz que vai ser diferente Mas você vem e faz tudo de novo E o pior é ter sempre perdoa Sua mentira é sincera É sempre assim Quando a saudade aperta então lembra da gente Diz que vai ser diferente Mas você vem e faz tudo de novo E o pior é ter sempre perdoa Sua mentira é sincera É sempre assim Você não se cansa de me procurar Eu já te falei Não vai lutar Mas você sabe por que Você compromete Cada um que preserva o valor que se muda Não vou dividir o amor por ninguém Acho que você Tá me confundindo Quando passa por mim Você olha pra trás Sem noção Você tá dando linda demais Seu amor já não vou Sei o que vai dizer Você diz que eu peço uma sonha comigo Você diz que me detesta Ela sonha comigo Diz que não vale nada Sonha comigo Você diz que eu peço uma sonha comigo Você diz que me detesta Ela sonha comigo Diz que não vale nada Sonha comigo Você diz que eu peço uma sonha comigo Você diz que me detesta Ela sonha comigo Diz que não vale nada Sonha comigo Você diz que eu não presto, mas sonha comigo Você diz que me detesto, mas sonha comigo Diz que não vale nada Sonha comigo Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.